Lá, 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 atenção para a chamada que vai começar, lá, 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 tudo de novo, o céu está no ar. Lá, 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 lá. Chama, chama, chama na grande, papá. Brasil. Começando maior audiência no Brasil. A partir de agora, não saia nem pulseir uma colgada para você ficar alegre se abrindo, mordendo a azureia, viu? E hoje, hoje você não pode perder. O homem com cigarado santo, ele descobriu que a mulher engravidou do vizinho e comprovou a tese de que santo de casa não faz milagre. Então hoje eu vou soltear cuecas com segredo, pra você não ficar mostrando o cofrinho. E na maior audiência do Brasil, programa lotado de pegadinhas. Exatamente, doutor. E hoje, estreando mais duas novas afiliadas na maior cadeia de mundo do Brasil. Tamo de volta, alô, alô, Rádio Vale do Guaribas FM. Alô, São Luís do Piauí, alô, meu Piauí. Tamo de volta aqui na Rádio Vale do Guaribas FM, noventa e oito vírgula cinco. Alô, alô, Rosa Maria, sua príncipa. Haroldo, minha potência. Toda a equipe da Vale do Guaribas FM. E hoje, também, estreando mais uma afiliada em primeiro lugar no Ibope. Salve, salve, Natal, no Rio Grande do Norte! Mais uma líder de audiência, noventa e seis FM. Tá com a gente aqui, agora, nesse lereado. A fuleiragem tá só começando! Oba! Ô, 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 vamos ver se... Pega! Será, hein? Alô! Alô, Dona Mileca! Sim! Dona Mileca, eu fiz um concurso pra guarda de trânsito, aí eu tô estagiando e eu multei a senhora, tá compreendendo? Aí eu queria um endereço pra eu mandar a multa pra sua casa. Eu não, nem carro eu tenho, nem sei dirigir, nem nunca peguei no volante sequer. Ó, e com a senhora dirigindo, sem saber dirigir aí é mais complicado ainda, viu? Eu nem nunca dirigi, eu não sei, não é eu não. Pode ser outro, você pode verificar direitinho. Procura aí que eu, não foi eu não. Pois a fonte que eu tirei aqui no meu celular, porque o fonte sem o senhor tava queimado, acusou o excesso de peso que a senhora ia levando seu vizinho nas costas, ó. Vai tomar, vai! Oi? É verdade? Vai trocar na pulão, pai. Hein? Vai tomar seu c*********, vai! E também carrega mastas nas costas! Pedra a água. Ó, eu vou aplicar uma multa em você, que você tá com a voz que te deu um beijo no caminhoneiro. Vai tomar no c*********, ó. Vai tomar no c*********! Vai tomar que resaca esse aí! Tchau, uau, 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 almoção! Eu já tô feito mamão, só liberando prisão de ventre. Exatamente, doutor. Eu vou ligar agora pra ver se na pressão mesmo, se lembra, na confiança. Falar nisso aí, nunca confie em barata, ela voa, viu? É verdade, nunca confie quando você menos espera. Acho que por isso confiança só nos pontos do SP. SP não tem mistério, SP você confia, você abastece. Você roda com tranquilidade, saúde pra o motor do seu veículo, da sua moto, o seu transporte alternativo, o seu caminhão, sua carreta. Abastece nos pontos SP, você vê a diferença, o melhor produto. Garantido uma viagem tranquila e com segurança. Atualmente, doutor. Na hora de abastecer, se lembre, viagem tranquila, abastecendo nos pontos SP. Confiança em todo lugar. Agora eu vou ligar aqui com a pressão. Opa. Alô. Opa, seu Ada? É ele mesmo. Olá, senhor. O que você quer falar comigo? É a Bidia, ó. A Bidia é da onde? Daqui. O que que aconteceu? Era do espaixante? Exato. Fala pra eu falar o que que é, qual que é o problema. Não, porque eu queria falar com o senhor, mas parece que o senhor tá meio ocupado, né? Não, eu espero, eu tô com a comida do prato, eu espero, não tem problema. É porque ele passou pra eu resolver o negócio do documento, aí eu não sei como é que fica, né? Eu passei pra tu resolver a bidia, bidia. É, mas foi ele que passou pra mim resolver. Aí eu queria saber, seu Eder, falta o quê mesmo, hein? A moto tem um mês que eu já dei da entrada aí e não peguei documento nenhum. Ah, mas o senhor não tá com documento, não? Não, é, eu não peguei documento nenhum, só paguei pro cara aí. Ah, pelo que foi passado pra mim é que o senhor recebeu um documento. Ih, olha aqui, tem algum documento da moto aqui? Após ele disse, voltava a pagar de já, ele disse que tinha entrado o documento. Só tem uma notificação do documento, tem uma notificação só. Mas por que tá dizendo aqui que garrota de portão já emplacou a moto? Quem? Hã? Quem emplacou? Tá dizendo aqui que carranca de portão já emplacou a moto. Carranca de, carranca de portão? Sim, sim. Né, né o senhor, né? O seu c**** sofreu da c****. Ah, esse c****. O que é isso comigo? Comigo, ó. Que trate igual gente sofreu da c****. Ah, me respeito, eu sou um despachante, viu, meu amigo? Paixão do c****. Paixão do meu, é o Cleto, né? Você, não. Ó, ó, fala embaixo, viu? Fala abaixo com a tua mãe. Não é comigo não. Vai, é, fala com o meu c****. Que seu c**** parece eu falar da c****. Tá tudo bem? Cadê que a roca? Ai, Marinho. Ô, 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 ô. Eu vou dar agora. Ah, hein? A Fidelis. Que nome feio de uma filha. O famoso bacanhal. Ih, nem que não. Ele encontrou uma árvore de Natal de 5 metros pra botar na casa aqui. Oi? Ô, Fidelis, é sobre a árvore de Natal que vocês encomendaram aí? Que árvore de Natal? Ah, vocês encomendaram aqui a árvore de Natal. Aí é uma árvore de 5 metros. Cabe aí? Cabe? Cabe. Agora, como é que tá esse nome aí? Tá no meu nome? Como é que tá esse nome? Ah, tá aqui no seu nome, Fidelis. É porque a gente tem que saber de que horas é pra levar a árvore. E se vai ter gente aí pra autorizar. Porque a gente vai ter que quebrar telhado e cavar o piso pra poder caber essa árvore. Não, eu não mandei minha mulher comprar nenhuma árvore. Ela não passou pra mim que comprou nenhuma árvore. Ah, não sei se foi sua mulher ou foi o senhor mesmo que comprou. Eu queria que o senhor tivesse a palavra, né? Ó, presta atenção. Preste atenção que o senhor não tá falando com o moleque não. Quem pode não ter palavra é você. Porque eu não comprei porcaria de árvore nenhuma. E vai fazer o que agora? Vai fazer? Você fica árvore pra você. Eu não comprei árvore. Me diga qual é o nome correto que tá aí que você falou que eu comprei. Então fala qual é o nome correto que tá aí. Não é Fidelis? Meu nome completo. Ah, o completo é Fidelis Barcaial. Não é você, né? Deve ser você, palhaço. Rapaz, fala com respeito comigo. Não, eu tô falando com respeito porque você tá achando o quê? Oi? Porque meu nome não pega nada de bacalhau. Que que você tá achando? Mas não foi você que comprou árvore? Eu não comprei porra de c**** nenhum, meu irmão. Se orienta. No Natal vai ter piru ou bacalhau? Vocês tão ligando de onde? Eu posso botar uns bacalhau pendurado nessa árvore? Não, bota no c**** da sua mãe, seu filha da c****. Ou então da sua mulher, se você tiver. Esse cheirinho de bacalhau não vale nada, filho. É o bacalhau mesmo. Ô, pô. Ô, bruto. Ai, Dinani. Exatualmente, Luto. Só lavar com o sabonete da mamãe. O bacalhau não tem estabilidade norte-americana e nem alto escuro de maciais. Mãe, é verdade que a senhora é tão larga que a senhora não tem um bacalhau, a senhora tem uma peixaria. É, Dinani. Tem um pago aqui bem dentro. É, Dinani. Alô? Opa, eu tô com a árvore aqui que o bacalhau encomendou. Bota onde, hein? Ah, você pega e dê a sua mãe, filho da p****. Vai procurar o que fazer, viu? O bacalhau. Cara de ra****. Cara de bacalhau. Tá bom. É, Dinani. É, Dinani. Eu tô ligado no programa do Moçã. O fenômeno está no hora. Ficadinha do Moçã. Agora daquele jeito eu quero ver a pressão. A medida é toda. O povo bruto. Alô? Tudo bom, Teca? Como está falando? Cala a boca, mina. Como está falando? Não, era só para saber assim, o negócio de preço sobre as unhas. É, quanto é que está assim para fazer as unhas assim? É, sendo, sendo pintada, sendo desenhada é sete, não sendo cinco. Então, Teca, me dê uma coisinha para não fazer desenhada assim, qual o preço? É cinco. Eita, e é só assim, desculpa perguntar, é só assim desenhada, como é? Pergunta bem. Desenhada é essa aí revista que está aparecendo agora aqui, com rosa, é com detalhe, é com... Aqui vem aí revistas com aqueles detalhes das unhas, é pintada colorida, essas coisas assim, bandeira, uma parte verde, amarela, essas coisas assim. Ah, faz tipo um desenho na unha. É. Fecha aí a porta, Juliana, manda a poeira. Ah, porque é o seguinte, eu estava pensando... Fecha a porta, Juliana. Oi, Teca, tu está ocupada, é? É, hein? Você está ocupada agora? Não, eu venho chegando agora. E é porque é o seguinte, a gente vai levar as mulheres aqui para fazer a unha, está entendendo? Sim. Aí por isso que eu estou perguntando assim a senhora, quanto é, como não é, como é essa pintada, como é normal, porque eu não entendo. É tipo uma surpresa que a gente vai fazer para as mulheres da gente. Sim. Aí só para eu botar aqui, que eu sou meio esquecida, é cinco reais, a unha é normal, não é? É. Ah, e pintada é sete. É. Eita, quem me diz uma coisa, qual é o melhor horário assim, que está mais vazio para a gente aí? Não sei dizer não, porque tem vez que tem ninguém, tem vez que chega rapazinho. Mas você não sabe não, Teca, se tem um horário bom. Sim, que é como eu estou lhe dizendo, como é que eu vou lhe dizer? Que tem dia que tem gente demais, que tem dia que não tem ninguém. Ah, mas a senhora acha que dá tempo para hoje, tem uma hora dessas assim, tem muita gente aí, quantas pessoas tem aí na filha? Ninguém, não tem ninguém, eu vou desligar que a panela está no fogo, tchau. Não, 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 peraí, calma, anota aí meu nome aí, que a senhora liga para mim, por favor. Liga. Anota aí, por favor, Teca. Liga. 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 Ahn. Anota aí, tá aqui meu nome completo, aqui é, mas com horário aí com espinha de peixe, por favor. da sua mãe da mãe, aquela folota rasgada que tem com o macho estuparou ela com a no burro, é o você tá com a estupada vai lá não, na casa dela, que você tá vendo sua vinha de pé vinha de pé que lhe pariu, aquela arrombada da sua mãe vinha de pé eu tô rasgada não o que os olhos não veem o coração não sente quem disse isso nunca cheirou uma bufa os olhos não tá vendo mas vê se não sente uma bufa você é um homem saudável tu dá uma resenha, não é o favor de mim a sua resenha é criativa por isso que eu sempre vivo, entrarei no Facebook da Pitú, entre você também, é a Regina na internet, vai lá facebook.com.br Pitú Oficial conhece, faça parte também da nação pituzera como não é grande vou lhe ter agora a questão exatamente vou se pegar de verdade eu vou ligar pra Iris Iris e vou dizer tem uma nota pra entregar ela ela é conhecida como mulinha será que é bruto feito uma mula será, hein homem, homem, homem alô ô pai Iris tudo bom? tudo bem Iris a nota da prova saiu eu queria passar pra você como é que eu faço? não, então eu acho que o seu ligou errado assim porque daqui ninguém fez a prova daqui aqui de casa eu quero a orientação que tem pra passar as notas pra você tá aqui no nome de Iris pra dizer a você as notas aí como é que eu faço tem algum e-mail pra mandar essas notas, né? não pois não não tem como não não é daqui não, então acho que alguém deu o número daqui, então você não quer saber na rua não quem foi que fez isso? ah, eu não sei a pessoa que deu vai ter que procurar porque eu não vou sair batendo nas portas procurando saber quem foi que deu o número daqui mas isso uma coisa tão simples uma nota você não tem como receber não mas como é que eu vou receber? você vai receber agora porque a sua nota de educação foi zero porque o senhor ganha a mulinha, né? vai dar um pouco vai quebrar o telefone vai dar uma hora vai dar uma coisa ganha a mulinha perigosíssima vai se lascasse se lascasse vai que tá dando coisa, né? sim aqui não tem macho pra você, não não tem macho pra você, não você toma no centro do céu se lasque pra lá no centro não, não é ninguém é igual homem no centro é muito centro sempre na cidade no calor desse ai, é a minha aluninha não é não é não é é na aluninha não é não é é é do jeito povo bruto não é carinhoso homem 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 vai procurar o que fazer, tá certo? tá, mulinha vai procurar um trabalho trabalho de mula puxar carroça ele já trabalha, né, mulinha? não é, junho que coisa ridícula a hora do moção o fenômeno está no hora picadinha do moção oi? opa, a dona Junara é oi opa, dona Junara tudo bom com a senhora? tudo dona Junara eu tô lhe dando pra senhora tô falando até um pouco baixo que eu tô aqui com o telefone sem fio praticamente dentro do guarda-rosta pra ninguém escutar nessa conversa que eu tenho que lhe dizer um segredo mas de que? que eu não tô entendendo de que? é porque é uma coisa muito séria que eu pinto desabafar e dizer pra senhora esse segredo sabe? não o segredo eu não tô sabendo nada não eu não mas a senhora não tá nem desconfiando que é o segredo? alô opa quem que tá falando? eu tô conversando com a dona Junara é uma coisa importante eu tenho um segredo pra contar pra ela por que você não fala pra mim que eu falo pra ela? não é um segredo que o teu pai é corno mas não vou dizer não eu acho que você é viado porque um homem quando quer falar uma coisa fala na cara não é por telefone não você é um fresco ai dá pra língua pra falar de mim viu? eu chego a droga a língua pra dizer que você é um viado se você fosse um homem você falava pessoalmente na minha cara pois eu vou dizer eu sou seu pai é um viado um viado safado me peça a benção chame na grande papai e hoje eu tô que nem mamão só liberando prisão de ventre que frase massa massa? a lame fortaleza tudo sabe lame é massa lame são as massas instantâneas fortalezas que você faz em 3 minutinhos lame é uma delícia prática e você faz sua refeição seu jantar seu lanche e o melhor lame vai com tudo eita lame vai com carne lame vai com frango lame vai com carne moída todo dia um salto diferente com ovo tudo vai com lame é uma delícia leve pra casa seu lanche jantar na hora do almoço 3 minutinhos tá pronto lame descomplica vai de lame fortaleza eu vou dizer agora pra Júli Júli você Júli Júli você que ela fez um plano com a nossa empresa ela ela é conhecida como guaxela em inglês Júli em inglês é javali tem o guaxim e a guaxela é o ney alô opa quem é eu ia falar com quem a senhora que é a Dona Júli sou oi Dona Júli é sobre o plano que a senhora me ligou que queria fechar comigo tá lembrada e eu fechei o plano de que o plano que a senhora queria fechar e nunca mais entrou em contato eu achei estranho eu não eu vi pra você não eu não mas tá aqui a senhora é Dona Júli eu não fiz esse plano não tô lembrando disso não mas como a senhora não falou nada Dona Júli não deu nenhum retorno eu pensei que a senhora tinha desistido né eu não sabia eu não tava nem levado quem plano é esse mas Dona Júli esse plano do jeito que a gente deixou com desconto a senhora não vai encontrar em contato nenhum do Brasil ah eu não tô lembrando disso não não quero nada pode cancelar eu só tenho o plano meu eu quero sempre minha mina paga quando eu quero uma consultinha eu faço particular que o plano não ajuda quase nada viu ah Júli mas não é plano de consulta não é plano de que criatura? é um plano de você fugir de casa e vir morar aqui mas meu cachorro você merece vai ir pra cadeia né uma conversa dessa né cabe dois na casinha dele mas você merece ir pra cadeia né respeita minha casa minha casa terumbina a gente é o responsável da parte de você agora viu pra morar com cachorro o cachorro é donzelo é um plano bom não vai pagar nem aluguel nem nada e o cachorro é donzelo tem cachorro safado é que ele é donzelo homem 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 alô homem por caridade chama a Júlia soube o plano é sério seu pilata eu tô gravando seu telefone eu vou lhe tocar pessoalmente seu pilata viu ela tá com o plano de enfeitar a tua cabeça ah toma viste de c*** seu baita sapato eu tenho aqui o plano tanga no ar que é a tua cara ei plano de c*** é o c*** rapaz chamou de baita assim ninguém ó a eu tô aqui duas mulheres eu não sei por aqui é o meu é o a carabou O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?